Bom dia senhores, vocês estão bão? Sexta-feira hoje, dia 2, acho que é dia 2 de fevereiro, hein? Já passamos mais um mês aí, como voa, né? Esses dias nós tavam no Natal e já estamos em fevereiro. E a gente tem soja desse jeito aí, ó. Tudo falhada, sofrida do sol e do calor que deu, da estiagem, né? Falta de chuva. Então, bora pro vídeo, vamos olhar essa roça aqui que foi plantada o primeiro ano de soja, em cima de área de mandioca e vamos ver o que que deu aqui. Bora! Pessoal, essa área aqui eu mostrei um tempo atrás pra vocês pelo Instagram, né? Ela é 70 alqueires e a gente colheu muito bem mandioca aqui. Colhemos aqui mais de 5 mil toneladas de mandioca. E a soja tá aí, ó, 6, 4, 10, né? Sofreu um período de estiagem, muito calor. Então, em alguns pontos tá desse jeito assim, ó, né? Muitas plantas morreram, ó, tá vendo? E aí choveu, né? Ela voltou de novo, mas você vê que ela acabou nem pegando porte, né? E já soltou vagem. Tem plantas com flores, né? Então, tem de tudo tipo. Descontrolou totalmente o ciclo novamente, né? Mais uma área. E aqui é uma terra de areia, né, pessoal? Ó. É uma área, né, pessoal? Que já era esperado que podia dar problema, né? Devido a não ter palhada. Devido a ser o primeiro ano de soja. Mas se chovesse bem, não teria acontecido, né? Isso aí que vocês estão vendo, né? Então, veio uma chuva muito forte antes da seca. Que fez isso aqui, ó. Que vocês estão vendo também, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó. Escorreu, né, bastante lugares da propriedade. Aí a gente veio com a máquina, consertou. E aí depois não choveu mais, né? Então, pancadas de chuva muito forte, acaba que não é legal, né? Então, a água não infiltra, não dá tempo. Ela corre por cima, causa estrago. E não deixa a planta aproveitar essa quantidade de água que vem em um dia só. Que nem foi o caso aqui de mais de 160 milímetros. Então, depois ficou muito tempo estiado. Eu vim aqui, mostrei pra vocês. A soja tava tudo amarela, morrendo, né? E ainda tá assim, ó. Tá vendo? Tá verde. Voltou a ficar verde. Por quê? Depois dessa estiagem, ela aguentou. Que eu acho incrível isso dela ter aguentado. A seca que deu aqui, o calor, né? Mais de temperatura acima de 38 graus. Batendo aí sensação térmica de até 45 graus. E ela aguentou, né? Se manteve viva. A maior parte, né? Pelo menos. E voltou a vegetar, né? E inclusive tá soltando vagens e tudo mais. Aqui é um lugar, na beira do carreador, onde você consegue ver a quantidade de plantas que morreram, né? Tá vendo? Pelo calor. Não aguentaram. Ó. Tudo isso aí é morte de planta. Falha distante, né? Tudo morte de planta, na verdade. Não falha distante. Ó. Tá vendo? Plantas mortas pelo calor. Elas não aguentaram. Então, você vê assim, em vários lugares, né? Principalmente mais próximo ao carreador, é onde você vê mais essas mortes de planta. Pra dentro, né? E pra trás lá do murro lá, que ela ainda faz assim ainda, tá mais bonito, tá? Tá maior, tá mais fechada. Esse lado aqui, onde eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Né? Aqui dá uns 20 alqueires. Né? Essa parte até lá embaixo no eucalipto. É a parte mais sofrida, sabe? E essa parte ali até na árvore, assim, pra cá. Pra lá tá um pouco melhor. E o fundo lá atrás também tá bem sofrido. Que lá também é mais areia ainda. Né? Aqui a capa de cima tá de areia, porque choveu muito e... Acabou trazendo, né? De cima. Mas, é... No geral, ela é misto, né? Misto arenoso. Então, se você cavucar um pouquinho, você vai chegar na terra vermelha, tá? Então, pessoal. Essa área aqui, é... Era um teste, né? A gente tentou plantar o trigo nela. Vocês acompanharam. Deu trabalho pra plantar trigo. Aí, não choveu na safrinha. Não formou o trigo. O trigo ficou bem ralo. Aí, a gente colheu um pouquinho do trigo pra semente. Aí, falando... Vamos plantar soja? Não vamos? Vamos. Ah, não tem... Não pode plantar mandioca em cima de mandioca. Então, aí, a gente colocou a soja. Vamos ver o que que dá. Né? Então, fizemos um baixo custo também aqui. Como eu faço em todas as propriedades. Né? Semente mais em conta que a gente achou. O manejo sustentável, né? Com os produtos naturais. Inclusive, tá fazendo agora. Vamos assistir. Né? E o pulverizador deve estar lá pra baixo. Lá. Naquela parte de baixo. Porque eu não vi ele até agora. E... E... E estamos levando desse jeito, né? Então, baixo custo. Se chover, a gente continua aplicando. Até a gente tinha parado de aplicar nada aqui, né? Não ia fazer mais nada. Né? Mas aí voltou a chover. Nossa, semana deu muito calor de novo. Deu muito calor mesmo. Né? E aí, ela já sofreu de novo. Aí tá marcando chuva agora pra domingo. Então, a gente vai continuar aplicando, né? Então, vamos fazendo mais um manejão completo, né? Óleo de ninho, extrato pirolenhoso, meláceo de cana. É... O óleo de melaleuca e o óleo de alho, tá? Então, são dois fungicidas que a gente tem natural, né? Vamos falar assim, que auxilia no combate a fungos. Dois pra nutrição e estimulação de planta também. E o óleo de ninho pra controlar insetos, né? Pra auxiliar nessa parte aí. Então, a gente tá levando desse jeito aí, até a gente achar que dá pra levar, né? O interessante seria colher alguma coisa aqui. Mas eu acho que essa roça aqui não chega a 80 sacos por alqueira de jeito nenhum, tá? Pelo potencial da terra, né? E da estrutura de planta, pelo estande de planta que sobrou. Se bater 80 sacos vai ser muito. Olá, pessoal. Achei o Fernandinho, ó. O Fernandinho tá lá longe, ó. Então, ele vem vindo pra cá agora, vai provavelmente abastecer, tá? As curvas fazem assim, ó. Lá por trás daquela matinha lá, né? E vai na cerca. E aí faz assim. E vai lá, ó. Lá no eucalipto, tá? E aqui a gente tá passando em curvas, não tá passando... É... Pulando o terraço devido aos erosão que deu. Teve que mudar o serviço no meio do caminho. Ei, moço! Rapaz, ontem eu fui carregar uns troços. Uns trens, que nem dizem os mineiros. E aí eu coloquei 500 quilos lá em caçamba e enchi os pneus traseiros, né? Tá parecendo um tuco. 33, só. Você tá jogando truco aí? Aí tá. Pensa num tuco que ficou isso aqui, ó. Ó. E aí eu esqueci de baixar. Aí a frente tá com 29 e aqui na traseira tá com 33. Aí tem que baixar aqui pra 28. Aí fica mais macio. Olha os buracos que abriu, gente. Olha isso aqui. Isso é das primeiras chuvas, tá? Vamos ver a raiz da soja. Por que que ela sobreviveu, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é tudo raiz da soja aqui embaixo. Esses filetinhos assim, ó. E alguns é dos matins também, né? Mas esses filetinhos mais fininhos aqui embaixo, aqui, ó. 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 Lavourinha feia, hein? Mas, né? Tem umas bonitas também, né? Tem as três primeiras, tá bem melhor do que essa. Mas aqui ainda, perto do que eu tô falando pra vocês, pessoal. É... É incrível que essa soja ainda esteja... Vocês sabem, a gente tá utilizando o tanque da Rotoplastic, né? Há mais de um ano já. E uma das peças que... Até a Rotoplastic mesmo viu isso, né? Nos vídeos e outros relatos de outros clientes. Foi essa peça aqui, ó. Eles substituíram, né? Ela vinha em aço normal, né? Em ferro. E com as lâminas em aço inox. E aí acabava fazendo isso aqui, né? Os produtos que a gente utiliza químico. Acabava corroendo, né? Porque a gente faz glifosato, cletodin, né? Todas essas coisas aí. E pra quem usa só químico, né? Inseticida e fungicida, descascava bem mais rápido. E aí essa parte aqui também, ó. Acaba entortando com os baques que você dá com o galão em cima pra furar o fundo dele, né? Então eles substituíram agora, né? Mandaram um pra nós de rical. Vai vendo, né? Conforme o agricultor vai trabalhando, qual que é os B.O. que acontece, né? E aí eles mandaram um pra nós aqui, ó. E agora é desse jeito, ó. Tá vendo? Então ele é mais reforçado. É soldado em cima, ó. Pra não ter o problema de entortar as lâminas. E aí vem com essa chumbadinha pontuda aqui agora. E a estrutura toda em aço inox. Então não vai ter mais problema, porque aquelas cascas podem acabar caindo aí dentro e indo pra dentro do pulverizador, né? E entupindo o bico. Pessoal, eu tô murchando os pneus aqui enquanto isso, até o Fernandinho chegar ali. O bicho tá duro demais. Vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês não tiver o calibrador, vocês cronometram o tempo, tá? Os dois pneus, pelo menos, ficarem iguais na mesma calibragem. Então eu tô cronometrando aqui um minuto, né? Cada um. Quer ver, ó. Tava com 50 segundos a hora que eu iniciei aqui a vazão, né? Ixi, rachou agora o pauzinho. A hora que tiver com 1,47 agora, porque ficou 3 segundos até eu apertar de novo. Aí vai ficar igual do lado de lá. Eu não sei que calibragem que vai tá, mas vai ficar os dois iguais, pelo menos. Aí depois eu olho lá no painel da caminhoneta. O que tem, né, o medidor lá no painel, dá pra você fazer, né? E ir olhando lá, né? 1 minuto e 47 segundos, né? Deu 50 segundos, 1 minuto. Tá certo. Deu certo. É porque eu tive que parar, né? Ele escapou ali no meio, né? Então era pra dar 1 minuto. E o que perdeu, deu 57 segundos. Vamos olhar aqui quanto ficou. Olha lá, ó. Tá falando que um ficou com 22 e o outro com 26. Com o mesmo tempo, ó. Ele baixou bem. Mas vamos ver assim. Depois da hora que você anda um pouco com ela, aí ele mede certinho a calibragem. Ele demora um pouco pra... Pra mostrar ali, né? Mas pelo que eu usei ali, ele baixou. Tava com 33 cada um. E ele baixou pra 22 de um lado e 26 do outro. Com o mesmo tempo, ó. Tá vendo? Porque a minha dica não é muito boa, não. Ou a minha cronometragem foi errada. Mas tá bom. Dá pra chegar, eu tô perto da cidade. É só pra... Não vou pular tanto na hora que eu for embora. Gui? Você que é o veneneiro? Não. Não? Só orgânico. Orgânico? É. E aquele galão ali? O que é aquilo ali? Aquele ali que eu achei na estrada. Ah, você achou na estrada? Aquele ali é um mato amargoso? Aquele ali é aquele... Vamos andar, viu? E aí? Como é que tá a nossa surragem aí? Tá feio. Ah, bom. Achei que você ia falar que tava bonito. Tá feio. Tá passando, mas eu tô todo animado. Não tá de parar e falar... E não vou aplicar mais nada. Tem muita falha lá pra baixo? Lá embaixo tem. Aqui tem... Aqui tem que morreu, né? Lá tem falha que não plantou, né? Ela... Quando nasceu, ela... Tem um voltadinho ali. Ah, degolou. É, degolou. Foi depois da seca, ele escalou. Não dá pra ver as plantas. Que morreu. Aonde que tá mais bonito, Fernaní? Menos feio. Menos feio? É. Lá perto da casa, lá. Lá? É. Lá, e aquele fundo tá feio. Esse fundo aqui tá mais ou menos. E pra cá, tem lá embaixo. Todo lugar onde a terra já não ajuda nem. Aquele ali, ali embaixo, ali é o mais feio. Onde tava o mix. É, o mais falhado ali. Desde aquela vez. Desde que anda... Eu fiquei lá, era assim. No vídeo que cego, nem foi. Esse dia eu tava olhando no meu WhatsApp. Eu fiquei com um vídeo que falou, sei lá, até 12 de dezembro, tava ficando... Ó, de mim, extrato, não sei lá. Que tava devolando lá, como eu falei. Esse vídeo nem foi, ali no cancão, né? Esse vídeo que eu tava vendo, nem foi. Falei, agora não manda a bola. Olha, como é que vídeo é esse? Ué? Quinze dias depois? Não, 30 dias depois. É, dezembro, né? Tá, de fevereiro, já. De onde será que o Fernando implantou soja agora? Eu não vi.